Com muita história para contar, José Varmut é um carioca da Urca, que nasceu na década de 1930 e chegou em Tubarão em 1960 e guarda lembranças raras. Quando cheguei aqui, em 1960, tinha a Cruzeiro do Sul, tinha a TAC, Transpórios Aéreos Catarinenses e a Varig, então eram DC-3, aqueles aviões bimotores, não eram pressurizados, nada, mas eram um verdadeiro Volkswagen do ar, eram muito bons, duraram muito e muito tempo. Do centro cirúrgico, eu ouvia, porque Tubarão já teve três linhas regulares de avião, o que não era um indício de pujança da cidade, mas sim do péssimo estado das rodovias. O pessoal, pouca gente enfrentava a rodovia de tão ruim que era, então por isso havia três linhas diárias de avião até Tubarão. E no centro cirúrgico a gente ouvia o avião taxiano e dava uma vontade de ir embora. E uma outra curiosidade a respeito da atividade de anestesista foi que não havia celular, o telefone, inclusive o telefone a longa distância era marcado, era uma hora de espera, então eu era o único quando ia ao cinema, ia ao cinema e de repente aparecia um slide, interrompia um filme com um slide, doutor Varmutti urgente no hospital. E aí se ouvia alguma vaiazinha, porque às vezes era assim num momento íntimo. Agora aqui em Tubarão havia apenas três ruas pavimentadas, o resto não tinha pavimentação nenhuma. A BR-101 era totalmente de chão, de Tubarão até Florianópolis. Ou se tinha uma poeirada medonha em tempo seco, ou se tinha um lamaçal. Então, uma ocasião, subindo lá o Morro do Cavalo, a lama era tanta que o meu carro deslizou para o lado. Havia um certo desnível na estrada e o carro deslizou na lama para o lado, batendo uma pedra. Não foi barbeiragem, foi porque ele simplesmente deslizou. Um cinema somente, durante três anos, eu vi os filmes que eu tinha visto no Rio de Janeiro. Porque custava chegar no interiorzão, como era naquela época. Era tranquila. Era uma cidade tranquila, silenciosa, pacata. E, na atualidade, infelizmente, aqui na frente da minha casa passava o trem. A avenida, a avenida aqui Marcolino Cabral, é legado da ferrovia. Porque o trem foi retirado para a periferia da cidade. E aí, então, virou essa avenida que tem sido a salvação do trânsito em Tubarão. Porque, e mesmo assim, o trânsito em Tubarão, às vezes, é caótico. Amém. 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 Amém.